Tocando o melhor do Reggae Remix 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou Com a mulher da escola Tá com atenção de dona Carolina Olha Carolina, minha calma Vai mandar falando aí que a senhora surgiu diferente É verdade? Ô, não é isso não A inversão da boa A inversão da boa É tomar isso Carolina Eu quis era chato não Pra dançar com o tempo chato Eu também falo cheirinho E eu falo que é de amor Carolina 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 E com o dono da casa Carolina E o do 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 do